que ação desse nome faz com que uma igreja se movimente para chegar diante do seu Deus no mover do Santo Espírito e dizer nós queremos Senhor fazer o melhor para ti é um nome sobrenatural Evangelho de João, um pouquinho para frente capítulo 14 Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai versículo 13 e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei João 15, versículo 16 Jesus falando não fostes vós que me escolhestes a mim pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, lhes dei algo para fazer o que é? e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome ele, o Pai, vou-lo conceda que ação é essa que Jesus está se colocando se o nome soberano dominava sobre Israel era o nome de Yavé era o nome do Senhor porque quando aparece o tetragrama o nome Yavé o judeu ao olhar para aquele nome não se refere a Yavé como nós usamos ele olha para aquele nome e automaticamente ele responde ou diz Adonai que quer dizer o Senhor por quê? porque é uma reverência porque o segundo mandamento diz não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão não se brinca com o nome de poder porque o nome de Deus é nome de força e poder não é nome para ser questionado e nem tão pouco levado na brincadeira é um nome que age dilacerando vida restaurando e fazendo as coisas conforme lhe apraz e aí vem a minha pergunta você conhece verdadeiramente o nome do Senhor Jesus? ou você tem usado o nome do Senhor Jesus como um jargão de oração? Senhor Jesus eu quero te pedir nessa noite Senhor Jesus que o Senhor Senhor Jesus faça Senhor Jesus alguma coisa Senhor Jesus para mim Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus amém Jesus ou nós vamos daqui a pouco estar como os americanos que Jesus virou um palavrão se você olhar nos filmes o cara está lá pregando cerrar o martelo e acertar o dedo o que ele diz? oh Jesus agora Jesus virou xingamento cultura italiana que por acreditar na Virgem Maria e por ela não realizar os seus pedidos a chamava de porca madonna é já na casa do italiano até hoje xinga ainda o santo não recebeu o que tinha a xinga de porca as ações da divindade foram levadas e taxadas ao nível que elas estão mas existe um nome que se reverencia neste lugar existe um Senhor sobre as nossas vidas o qual nós precisamos ter a consciência de que se ele é Senhor das nossas vidas o céu aqui nesta noite está se abrindo sobre nós porque verdadeiramente o reino de Deus está se fazendo presente porque nós vamos sair daqui conscientes de que existe um nome cheio de poder e força o qual nós precisamos reverenciar com o coração verdadeiramente quebrantado arrependido e suplicando por uma profunda transformação há um nome soberano há um nome absoluto e diz a palavra do Senhor Deus não tomará por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão será que você conhece o valor deste nome capítulo 16 versículo 26 evangelho de João capítulo 16 versículo 26 naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao pai por vós porque o próprio pai vos ama visto que me tem desamado e tem descrito que eu vim da parte de Deus vim do pai e entrei no mundo todavia deixo o mundo e vou para o pai versículo capítulo 17 a partir do versículo 1 tendo Jesus falado estas coisas levantou os olhos ao céu e disse pai é chegada a hora glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti assim como lhe conferiste autoridade só quem tem um nome soberano confere autoridade e a autoridade que Deus pai conferiu a Jesus diz a bíblia conferiste autoridade sobre toda carne a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste eu te glorifiquei na terra sim consumando a obra que me confiaste para fazer e agora glorifica-me ó pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que o mundo formasse versículo 11 mesmo capítulo 17 já não estou no mundo mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti pai santo veja o que diz a palavra guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós quando eu estava com eles guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os e nenhum deles se perdeu exceto filho da perdição para que se cumprisse a escritura mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo aonde em si mesmos eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como eu também não sou não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal eles não são do mundo como também eu não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade não o rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra a fim de que todos sejam um e como és tu ó pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste versículo 26 eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles estejo qual é a força de conhecer o senhor a palavra dele como é que se conhece o senhor pelo que lhe falam dele você conhece o senhor se você conhece este senhor você ama a sua palavra e a guarda profundamente na sua vida quando se conhece a palavra vai se revelando o poder e a graça deste grande senhor sobre nossas vidas e qual é a ação de deus sobre nós que guardamos a sua palavra proteção eu os guardei pelo poder do teu nome tem gente que busca a bênção de todos os lados mas a palavra diz que quando nós temos a consciência do deus e quando nós temos a consciência em que deus nós cremos o que repousa sobre nós o cuidado e o zelo deste deus a palavra de deus traz um exemplo para nós contundente sabe qual é o exemplo é um filho que está longe da casa do pai e ele resolve vir para casa quando ele vem para casa ele é transformado pelo convívio da casa mas se submete ao domínio do pai e o senhor jesus deixa para nós a parábola do filho pródigo aquele filho que não aceitava o seu pai porque conhecia o seu pai mas dizia no coração eu quero conhecer outras coisas conhecer só o pai é pouco eu quero conhecer muito mais e ele então se chega para o pai e diz pai eu quero metade da herança o pai então vende metade da herança dá para ele e ele vai mundo afora fazendo o que? torrando gastando com mulheres com bagunça com festa e quando ele está numa terra longínqua longe o que que ele lembra? eu estou aqui servindo porcos e brigando com a porcada para comer com eles e ele lembra e diz mas na casa de meu pai os servos dele tem abundância de comida o que que aconteceu com ele? arrependido volta para casa e quando ele está voltando ao longe o seu pai já está à sua espera e então sai correndo o pai lança-se ao pescoço do filho e abraça com ele e aquele filho então diz pai pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho quando ele vai dizer trata-me como um dos teus empregados o pai interrompe o discurso programado no meio dos porcos do lamaçal porque onde há arrependimento há regozijo de festa o que que o pai faz? chama os empregados e diz coloquem sandálias nos pés do meu filho coloquem um anel que identifica que ele faz parte dessa casa por quê? porque ele estava perdido e foi achado o que que diz as escrituras? isso